Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Faleigudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Dessa vez eu vou fazer um vídeo aí de Star Citizen, galera, um joguinho aí, simulador espacial, né Como você já deve ter acompanhado no canal, eu vou falar hoje sobre armas e mísseis, tá Eu vou dar só alguns exemplos assim, vantagens e desvantagens E vou montar uma pré-build aqui, pra mim, certo Então, antes de mais nada, eu já peço pra que você vá lá no facebook.com.br Gudo Oficial e dê um curtir na minha página Isso, vai lá, dê um curtir na minha fanpage E se você não for inscrito no canal, vá lá no youtube.com.br Gudo Oficial e se inscreva no canal, também dê um like nesse vídeo Porque assim, tem uma visualização e não tem like, galera Porra, muito triste isso, né Então, cara, visualizou, já deixa um like E se você ainda gostar mais do vídeo, já dê um compartilhar Porque assim, pra quem não tem nada, eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem interessante Explicando aqui sobre a diferença de arma laser, arma balística e o tipo de mísseis que existem aí Eu não vou ensinar ninguém a fazer build, vocês vão só ter aqui um resumo, tá Uma breve, como é que pode dizer, uma breve especificação do que, como é que funciona no Star Citizen E por aí vai, beleza Então, vamos lá, galera Eu vou deixar esse site aqui pra vocês E também eu vou deixar um outro site aqui, ó Que também dá na mesa, mas ele não tem layout, tá Então, a imagem dele é um pouco feia, assim Certo? É bem ruim, na verdade, né Pra falar bem pra vocês Que são todos os dados tirados diretamente do jogo Eu só não sei que esse daqui tem um layoutzinho Se realmente os dados desse site aqui foram retirados, tá Do mesmo jogo, ou seja, do mesmo site aqui Que aqui tá tudo cru e nu, né, cara Você configura aqui, tem detalhe por detalhe Quem é mais nerds, assim Vai dar uma olhada aí E vai achar aí a sua pré-build, tá Então, esse site aqui é bem diferente, certo O que que acontece, galera, aqui Eu vou usar o outro como base Mas eu vou deixar os dois, assim Então, se vocês quiserem algo mais hardcore Vocês vão pra esse outro aqui Que tá mais completo, tal Lembrando que essa atualidade Que eu tô jogando Star Citizen Tá no alfa, tá Então, o que que acontece Eu vou usar esse outro aqui O que que acontece, galera Isso daqui pode mudar totalmente Ou seja, na época que eu tô fazendo isso daqui É, simplesmente, tá no alfa teste Então, o jogo ainda não lançou, tá Ele tá datado Eu tô fazendo esse vídeo aqui em novembro De novembro, dezembro de 2016 Agora, se chega lá em 2020 E tiver funcionando e não mudou Cara, beleza, entendeu Tá tranquilo É, porque com experiência minha em jogos Geralmente, é, quando tá em alfa ainda Realmente, cara, o jogo muda muita coisa, tá Muita coisa mesmo Até por questão de reclamação das pessoas ali Mas, como é algo voltado mais Ser um simulador E algo mais voltado a armas Tanto do mundo real, etc Eu acredito que eles não vão É, mudar muito, tá Essas armas, assim Até porque eu meio que fiz alguma Algumas pré-builds aqui E elas tão dando sempre O dano meio parecido aqui, tá Bom, galera, vamos lá É, primeiro Vamos começar falando, assim De arma balística, tá Pra quem não sabe Arma balística é arma que vai dar tiro Na pessoa E vai causar um dano permanente na armadura Ela vai furar o escudo E vai diminuir o escudo E vai atingir o casco, tá Então, assim Se vocês quiserem anotar isso como uma vantagem Fique a critério de vocês E ela Acaba Ou seja, ela não dura pra sempre Ela vem ali com uma carga Né De Cento e cinquenta tiros Duzentos Ou até setecentos Ou oitocentos Tá Depende muito Da arma Certo Geralmente você tem Estilo metralhadora Né Que seria As As Gatlingão Né Que seria aqui Amantes Sabe aquela metralhadora que gira assim E sai metendo tiro em todo mundo Né E você tem Outras que seria Digamos uma submetralhadora Ou uma subsprimera Que seria mais ou menos Aqui a Cellbuck Tá Isso eu não vou mostrar pra vocês Elas atirando Nem vídeo nem nada Porque até eu não tenho elas Mas o que que acontece galera É Tem diferença Na frequência de tiro Tá Ou seja Enquanto digamos assim Uma submetralhadora Dá Tem uma frequência De tiro De 0.15 segundos Ou seja A cada 0.15 segundos Ela dispara um projétil É rápido né Mas a Gatling É mais rápida ainda É 0.07 O que que isso remete Que essa daqui tem menos munição Do que a Gatling Só que Vocês tem que verificar Que cada Tiro Da Gatling Aqui No caso da Amantes Ela Simplesmente Causa 22 Enquanto O dano da outra aqui Causa 60 Então o jogo É muito equilibrado Nessa parte Entendeu Balanceado nisso Ou seja Você tem uma frequência Menor de tiro Só que o dano Por esse tiro É maior Enquanto você Atira mais vezes Aqui por exemplo Aqui atira 0.15 Aqui atira 0.7 0.7 Mais 0.7 Daria 44 Aqui Contra 60 Né Aí tem até um nome aqui Ela é um repetidor balístico E aqui é uma Gatling Ai ah Mas qual que fica melhor A longo prazo Bom vocês podem até ver Que o DPS Na prática aqui É maior Do que da Gatling Mas daí vai Da combinação Que vocês estão usando Certo Ou seja Você acha que Atirar mais rápido Na pessoa É melhor Né Do que você Ter uma Frequência de tiro Contínua Né Então varia muito disso Outra coisa também Que vocês tem que ver aqui É que Aqui ó É interessante Que ela tem Uma taxa de fogo De 15 por segundo Né Seria mais ou menos 15 tiros por segundo E aqui são 6 tiros por segundo Aqui vai Alcança 5 mil metros E aqui 6 mil metros Né Enquanto Metros por segundo Aqui da Salbuck É 1170 E 1185 Por que que eu tô falando isso Galera Porque a minha pré-build De arma balística Sem gimbal Provavelmente E com as armas liberadas Dentro do jogo Provavelmente Eu vou usar uma Gatling Tá Que seria Amantes GT 220 Isso Ela fixa Também daqui a pouco Eu vou explicar um pouco Sobre arma fixa E arma no gimbal Tá Arma fixa É que você No mouse Não segue o mouse Quando você tá tirando Arma no gimbal Ela segue o mouse Então Depende muito Da tua nave Se tua nave for lenta Você usa gimbal Se tua nave For rápida Tanto faz E você pode usar sim Na asa Porque daí você vai estar Virando a asa E etc Beleza O que que acontece No gimbal Galera Que nem Eu vou usar Super Hornet Por isso que eu falei Que é uma pré-build Um pré-loadout E aqui eu tô falando Só de balística Daqui a pouco Eu vou falar do laser O que que acontece Quando você tem Eu tenho Hardpoint De size 3 Na maioria Da minha Super Hornet Então Eu consigo Colocar direto Na asa No bico E na turreta Um size 3 E pra balística Eu resolvi escolher A de size 3 Que tá disponível Dentro do jogo Sendo aqui A tarantula E a mantis Só que o que que acontece Ela dá mais dano Só que eu quero Uma frequência Mais rápida E a gatling Aqui ela tem mais tiro Porque cara Ela gasta mais tiro Então a proporção Dela aqui Tem esse diferencial Entendeu De você Tipo Pra setar O tiro na pessoa Também Quanto mais rápido O tiro é disparado Menor A chance De eu errar Na pessoa Sabe Tipo O pipe Que é o ponto De impacto Previsto Ponto de impacto Previsto Ele é menor Tá Então isso ajuda Então isso ajuda Bastante A eu acertar Mais na pessoa Do que Porque eu sou Um cotoco Assim no pvp E etc Além é claro Que como eu falei Lá no começo Ela causa um dano Tanto no escudo E na armadura Ou seja Se eu tô Com uma arma Balística A pessoa fugiu Ela já tá com dano Ela não vai recuperar Entendeu Mesmo que ela suba o escudo Eu vou conseguir atravessar o escudo dela Com uma arma balística Isso é bem legal E de apoio O que eu posso fazer Que como eu falei Eu tenho aqui uma size 4 Que eu posso colocar na torreta Da minha super hornet E a cadência de tiro dela É bem aproximado Com a cadência de tiro aqui Da outra gatling Aqui ó 0,11 segundos E aqui Opa Via tarântula É amante Isso que eu quero E aqui É 0,7 Você pode ver aqui Que é o dobro Ou seja Enquanto eu dou Praticamente um tiro E meio Aqui eu ainda tô Em um tiro Certo Mas Isso é interessante Porque Fica meio que aproximado Porém Eu também Poderia pegar aqui Cadê Aqui a salbuck Que tem uma cadência Mais próxima E combinar Só que o que que acontece Eu não vou conseguir mexer Essa size 4 Ela vai ficar fixa Eu não vou conseguir usar Gimbal aqui Com apocalipse Armas Revent Tá Porque Eu vou usar Um flash fire Na super hornet De size 5 Ele cabe Um gimbal De size 3 E uma arma De size 2 Então meio que Tipo Não compensa Colocar Na torreta Tipo O gimbal lá Então eu teve Que colocar aqui Fix Aí O que que remete Eu colocar A arma Com uma cadência Melhor Que seria 0,7 Por que que eu não vou Colocar um repeater De 0,46 Porque cara É quase um segundo Vai dar uma diferença Muito grande De uma arma Para outra Então se eu tiver Essa Gatling Aqui E essa outra Gatling Cara Aí vai ser Sensacional Até posso Colocar aqui Para ver o dano Que vai ficar Aqui na balística O DPS Aproximado A 1.577 Pô Tá ótimo Entendeu Eu geralmente Estou dando 1.120 Com a configuração Atual De dano Aqui eu vou Dar 1.577 Pô Tá excelente Eu gostei Dessa parte Aqui Entendeu Aí beleza Essa seria Minha pre-build Aqui Para balística Porque eu vou Testar isso Na prática Para ver se Realmente Isso daqui É só na teoria Agora a gente Vai para a questão Aqui das armas A laser O que que acontece A arma laser Quando você atira No oponente Você precisa primeiro Derrubar o escudo Dela Ela não atravessa Direto Ou seja A pessoa primeiro Precisa derrubar O escudo E depois Atingir a armadura Ela dá tanto Dano a mais Na armadura Para Naves que realmente Tem um escudo Fraco Você consegue Derrubar mais rápido E já atinge A armadura Nesse outro site Aqui Ainda também Tem a questão De armadura A super hornet Em questão De armor É a mais Tanker Então assim Por que que Isso é interessante Aqui Porque você não tem Nenhuma outra Tão boa Quanto a super hornet Para dano físico Tá E também Nenhuma outra Com relação A absorção Do escudo Aqui Quanto menor Esse número Aqui Melhor Porque o que que ela Diz aqui Do 100% Ele só absorve 65% Do dano Ou seja Faltam aqui 25% Ou seja 25% Ela tanca Entendeu Então isso é muito legal Do mesmo jeito Aqui que o escudo Dela tanca 5% Ela não toma 100% Do dano Isso é muito legal Depois vocês podem ver Aqui pelos modelos Aurora LM Por que que isso daqui É importante Né Porque se você pensar Ah eu vou pegar Então arma Balística Não vou pegar Arma laser Bom galera Tem vantagens E desvantagens Que nem eu falei Para vocês Tá Se você prolongar Muito o combate Com uma arma De laser Ela esquenta E a munição É infinita Só que o que que acontece Você tem que ficar Derrubando o laser Da pessoa É você tem O laser Nossa falei errado Você tem que derrubar É O escudo da pessoa E atirar de novo Para atingir A armadura dela Ah mas se for uma arma Forte o escudo Cai muito rápido É realmente Mas isso a gente vai ver Na prática Futuramente Então assim Minha prebuild Seria colocar aqui 3 Panther Repeater Ele tem uma cadência De shot De 0.13 Ou seja É quase aquela Gatling Né Que era 0.11 Lá ela tem 0.13 Tá Em questão de frequência E tá aqui Só que é um pouco lento Que é 0 É quase um segundo aqui Que seria a laser cannon Tá Tem um DPS Estrondoso Olha só a diferença Cara Para aquela lá Da Gatling Ou seja Eu tenho Maior Só que isso daqui São só armas fixas Então de novo Se eu quiser usar Arma fixa Gatling Ela vai dar 200 300 a menos De dano né Porque dá 1500 2400 Eu não vou lembrar Agora Deixa eu fazer rapidinho Aqui Tá No meu preloading Eu teria aqui A Gatling Amante São 3 Mantis E seria Uma Bal revente É Beleza São 200 Cara De dano A menos Tá E É que nem eu falei Para vocês Aqui É só arma fixa Então assim Eu não vou ter Gimbau Com isso daqui Entendeu Com essa laser E com a pante Uma coisa que eu percebi Lutando contra os vandu É que a turreta Da Da super hornet Ela é muito afetada Sério Então É praticamente Eu vou acabar perdendo Essa turreta aqui Muito fácil Então Vai dar 1148 Né Eu não posso contar muito Com a turreta Sabe Eu tenho que aprender A me defender Mais por cima Da turreta Senão Vai dar 1781 de dano O que é dano Para caramba Isso são armas fixas Sem gimbal Que eu pensei em colocar Eu ainda vou testar Para ver se eu me dou bem Usando Armas fixas Ou coisa De contrapartida Eu já deixei aqui Armas com gimbal Tanto A balística Se eu não me engano A sawbuck Ela tem 250 De munição Tiros Para dar na pessoa Ou seja Ou você mata Ou você mata Ou acerta E erra menos Né Que seria a sawbuck E Eu teria que usar Uma arma aqui No topo De size 3 Então De novo Você ficaria assim Com a sawbuck E eu posso colocar Amantes Só que assim A sawbuck Ela tem uma frequência Boa 15 De novo Size 2 E eu teria que usar Um size 3 Provavelmente Eu usaria ali Uma mantis Tá Na turreta Né Ah Guido Mas você não consegue Pegar uma arma De Size 4 Para usar Na turreta Que nem eu falei Se eu não conseguir Colocar gimbal Nela Eu não tenho muito O que fazer Então Teria que ficar Essa configuração Aqui 1530 Tá Ou seja São Eu com gimbal Causo 1530 E sem gimbal É praticamente A mesma coisa Porque só cabe Arma De size 3 Que ainda seria Amantes E tudo mais Agora Eu não vou conseguir Usar Arma fixa E 3 armas Do gimbal É ridículo Usar isso Ou você usa Tudo gimbal Ou você usa Tudo fixo Que daí Daria muito Mais dano É óbvio Vocês podem ver O DPS Aqui Da arma balística Só que Cara É ruim Eu precisaria Usar Um size 6 Na bola E essa bola Teria que Deixar ali Colocar Um size 4 Pra mim Não Um size 5 De gimbal Pra mim Poder usar Um size 4 Na arma Então tipo Não vai dar certo Fazer isso daqui Beleza Então essa É minha Minha express Configuração Tá É Tanto Como Gimbal Aqui Ficaria Assalbunk E uma mentis Ah mas por que Você não pega Taranto Que nem eu falei Galera Por questão De frequência De tiro E eu vi Que as Gatelins Elas Tem mais munição Só que de novo Elas causam Menos dano Aqui O DPS Delas é menor Tá Do que eu fosse usar Repeater Né O dano é um pouquinho Maior Mas ó É 5 de diferença Do size 3 Pro size 3 E eu não tenho Essas outras armas Aqui ó Tá Que seria bem interessante Aqui ó Essa Tiger Strike Né Ela tem uma frequência Boa e ela dá Bem mais dano Dá 100 a mais De DPS Se eu tiver A Tiger Strike É óbvio Que eu vou Ficar com ela Então assim Fica Essas duas Critérios Eu vou fazer Tanto Arma O teste Que eu vou fazer Um vídeo Só pra isso Eu vou fazer Gimbal Arma balística Que vai ser Size Armas de Size 2 Que é a Salbunk Que eu vou pegar Tá Vou pegar Salbunk Que é a Size 2 Mais forte Que eu achei Aqui Ah mas por que Que você não pega Essas outras armas Porque tipo Não tem foto Não tem dentro Do jogo Sério Não tenho Né Essa daqui Até que tá Com uma balística Mas ela dá Menos dano Vocês percebem Aqui que ela dá Menos dano E também Armas de Repetição Balística Elas tem Menos munição Que nem eu falei A Gatering Aqui tem 750 Se não me engano Tá A Mentes Pelo menos Tem 750 De munição Então você imagina Aqui que são Né Porca desse Do tiro aqui Ó Tendo 750 Tiros É tiro pra caramba Então o que que acontece Assim Qual que é a vantagem De eu usar Uma arma A laser Como eu tava falando De laser E na pre-build De laser Que nem Eu vou causar Um dano Mais rápido Tá No meu No meu oponente E É A precisão Pra mim Vai ser melhor Entendeu Né Usar o laser E só que assim A dificuldade é assim Se o cara fugir de mim Os escudos Eles vão subir Então eu vou ter que derrubar O escudo do cara De novo E etc Né Pra daí Atingir a armadura Se o cara É Se eu tiver lutando Contra Algo Uma capital ship E eu quiser ficar Mais tempo É Na luta Assim Eu acho que eu vi Esse ponto Como Negativo Se o cara Conseguir fugir Eu tenho que Abaixar o escudo De novo E Etc Só que assim Se eu tenho um alvo Muito grande Com muito escudo E com muita Armadura Né O laser Seria a melhor pedida Porque ele é infinito Tá Agora Se você tem A balística O que que eu pensei Né Por isso que eu falei Você tem que Ficar sempre Vendo O que que você vai atacar Você vai atacar Uma capital ship Que tem uma armadura Grossa E escudos Grandes Porém O dano Ele não tem como Recuperar Né Ele fica ali Só que você vai Chega uma hora Que vai acabar A tua munição Mesmo Tá Mesmo que você acerte 100% Ou você explode Ou você explode Entendeu Então até Tem Algumas naves Ali que demora É questão de segundos Para você detonar Sabe Então assim Se eu quiser pegar aqui Arma fixa Né Vamos colocar aqui Arma mais poderosa Aqui Arma fixa Ué Por que que deu isso daqui Tá errado Tá certo Bom Acho que tá certo Beleza Tá certo Aqui do lado Eu tenho as naves Tá Mas Eu não manjo muito Cara Se as naves São Tá O que que acontece Que é o Capital ship Né Geralmente acho que é isso Bombardeamento Retaliator Vamos ver se eu acho aqui Eu não sei Nomes De De capital ships Tá Mas Olha só A demora aqui Para você Destruir 30 segundos 1 minuto Para você destruir Tá Então cara Em 1 minuto Atirando ali Cara Eu já me Ferrei Entendeu Praticamente Né Aqui a gente tem A Starfire Uma nave bem grande Eu acho que não tem Outras aqui É Starfire Vou ver Starfire Jumine Você vai levar Muito tempo Aqui ó Para derrubar Ela Entendeu Nisso já acabou A munição Tá Aí já era Você não tem o que fazer Mas aqui tem ó O escudo Tem a quantidade de vida Que tem aqui ó O escudo E tudo mais Depois aqui Claro tem a questão É De armadura Tá Então o que que acontece Vocês tem que analisar Isso daqui também Contra o que que vocês vão Estar lutando Né Para naves de dogfight Você causar Um dano Numa nave Papel Vai rápido Entendeu Nessas naves Papel aqui Beleza Cara Vai rapidinho Entendeu Você já Destrói Né Que nem ela tem nave Que tem 10 mil De escudo Né Multifuncional E tudo mais Então o que que acontece Vocês tem que ver Realmente Se vocês Que tipo de nave Vocês vão pegar Contra Para matar Entendeu Né Vocês podem realmente Demorar Tá Eu não vou lembrar aqui É De naves Nome de naves Aqui Mas vocês podem Ver e acompanhar Que É Algumas naves Como a Starfare Ela é uma nave Que tanca bastante Ela pode ter um escudo Ridículo Mas a armadura Dela é a questão Da vida dela A durabilidade dela É muito grande Tá Então Vocês podem Observar por conta Disso Isso para Meter o tiro Na pessoa Até eu posso Pegar aqui A Super Hornet Que é esse cara aqui Pra vocês ver aqui Balística Na Super Hornet Aí você vai lá E compara com a Sabre Você vai ver aqui Que o tempo diminui Entendeu Né Mas elas Estão bem Aproximadas Isso para Arma Balística Ok Vamos voltar Para a arma Vamos ver aqui Essa Merlin Aqui Vixe Papelzão Você Destrói ela Muito rápido Aí tem a famosa Freelancer Que todo mundo Fica Freelancer Não sei o que E etc E realmente Vamos para Starfire Para Jiminy Que é Para transporte Militar Uma Capital Chip Da vida O escudo Dela Não é tão bom Você vê aqui Cada escudo Por sessão Tem 1.300 Tudo mais Tem 86 mil De vida Ou seja Tem muita vida E daí a vida Dela é Dissipada Aqui em vários Corpo Dela E etc Então na balística Demoraria isso Cara Um minuto Você ficar atirando Na pessoa Vai tudo Teus tiros Aí paciência Entendeu Então seria melhor O que aqui Nesse caso Colocar aqui Os Panthers Né Esse daqui É só um exemplo Burro Na prática Talvez não Funcione assim Aí você vê Que já diminuiu Ou seja O laser Nesse caso Aqui Já Para bater Numa Starfare Bem melhor O laser Então É nessa questão Eu falo Bem melhor É só para dar Um negócio Tipo Oh meu Deus Sabe Aí a gente vai ver Aqui na Hornet O laser Diminuiu aqui E vamos ver Aqui na Sabre Se diminui Aqui também Ficou meio Pareio Até ficou mais Aqui Porque tem mais Escudo e tudo mais Mas enfim Vocês viram que A balística Ela mata muito bem Naves menores Naves pequenas Isso eu tirei Como conclusão Mas para matar De fato Seria o laser Ah o laser é melhor Cara Você tem que saber Para que serve o laser E etc Então Eu ainda vou fazer Testes Porque eu não sei Se eu vou conseguir Jogar com laser fixo Ou Eu vou conseguir Jogar com Armas De De laser Que eu preciso usar Gimbal Então assim Na pior das hipóteses Eu teria que tirar Isso daqui O laser Cannon Sairia daqui Eu teria que colocar Panther repeater Na torre Porque daí Eu vou colocar Ah não Mas não dá Vai ter que ser Size 2 mesmo Então tudo O que eu ia colocar Aqui Melou Né Então no laser Para ser um laser Com gimbal É O que eu vou ter que fazer Né Eu vou ter que Catar aqui Até onde eu sei Aqui Todos os size 2 Aqui Seria o Ominisc Tá Ele é laser Cannon A taxa dele É de 036 Aí você tem aqui Não tão longe Badger repeater Que é 12 A frequência de tiro Ou seja Ele atira bem mais rápido Né Então eu Eu pegaria Provavelmente aqui Eu já tenho Esse daqui Na minha nave Ah não O que eu tenho É o bulldog repeater Tá Ele é bem rápido Então eu pegaria O badger repeater Aqui Para atirar O dano É óbvio É bem baixo Eu teria que ficar com 3 desse Né Mas Lembrando O que que acontece Eu já tenho 2 Na torreta Desse daqui Se eu não me engano Eu teria que colocar Mais 2 Em cada asa E Na Na frente Assim galera É Pra Ser Essa questão Eu coloco um gimbal Lá de size 3 Vai ter que ser uma arma Size 2 Por que que eu não pego O sistema está perguntando Ah por que que eu não pego Esse O minisc laser Cara Dá também Mas aqui ó O que que acontece Dá pra mim pegar Tanto esse Quanto esse Eu teria acho que 5 Size 2 Porque eu quero colocar Gimbal Em tudo Né Então Eu tenho que montar Com size 2 Pra ser Gimbal Tá Eu teria aí 1200 208 208 De dano Coisa que eu não tenho Muito diferente disso Tá Infelizmente Certo Eu realmente não tenho Ou É Pegar aqui 5 Desse daqui ó Que daria 1293 E aqui de novo ó Demoraria a mesma quantidade De tempo Do que as Gatelins lá Fixas Tá Pra derrubar Então assim Quer dizer Então assim O que que eu preciso Me acostumar Na minha Super Hornet Se eu quero Dar mais dano Pela teoria Eu preciso Ter arma fixa Na minha nave E aprender A jogar Com arma fixa Laser Tá Isso na teoria Depois nós vamos ver Na prática Como é que funciona Ok Né Eu teria 5 Armas de size 2 Eu já tenho Duas na torreta Aí eu vou colocar Uma em cada asa E mais uma no bico De size 2 Aqui tem alguma Outra arma Aqui de size 2 Aqui em cima Não tenho Só tem size 3 Tá Mas Ela vai ficar fixa E não vou poder Usar gimbal Daí fazer o que Paciência Porque Lá diz que O hardpoint Da Super Hornet Nas é size 4 Mas não é É size 3 Tá Então o site Tá errado Aí beleza É Que que acontece É Enfim Ou eu vou usar O menisque Ou vou usar Badger repeater A diferença É que nem eu falei Pra vocês Dá mais dano Só que é mais lento Né Pouca coisa Mais lento E hoje Eu já uso Esse daqui Eu sei que é só Metralhou o cara E já era Porém Com menos dano Só que é que nem Hoje eu tenho Na minha arma Aqui Eu tenho Dois desse Dois bulldog Tem dois Badger repeater E Dois Canon Então Hoje minha configuração Tá assim Entendeu Tá assim Minha configuração 1100 1179 Com gimbal Tá Então assim Eu já tenho uma experiência De gimbal Pouco dano Se eu tirar Esses de size 1 E colocar E tirar também O M4 Que dá bem menos dano Vocês percebem Dá bem menos dano E colocar aqui Substituir Né Colocar aqui Mais um no bico E mais dois Em cada asa Eu vou ficar com 1200 Daí vocês percebem Que De 1100 É ridículo Né Mas assim De 1100 Cara Ele foi Pra 1179 É meio bugado Cara De entender Isso daqui Mas é assim Que tá funcionando Tá Então tipo Você vai trocar Elas por elas Só que tem Frequência de tiro É Aqui eu vou tirar Dois Né Ao equivale Por um Porque ó São 155 Mais Dá 310 Isso daqui Entendeu Os dois É o que vale A um de 310 De size 2 E onde é que eu vou achar 310 aqui De size 2 Não tem É só size 3 Então pra gimbal Provavelmente É menos dano E é mais fácil De acertar Tá Isso na teoria Eu podia colocar aqui 5 desse O menis que laser Vai ficar com 1300 de dano Ou seja Vai aumentar 200 de dano Tá Mas é coisa Pra se testar Beleza Então assim Na teoria aqui Pra laser Fixo Tá Fixo E pra arma fixa Realmente É que Meio que Até onde eu vi Assim É Não compensa Você É Colocar aqui Um em cada asa E um na frente Então são 3 Vai dar 1500 Vocês vão ver que demora Bem mais aqui Pra quebrar Né Então tipo De arma fixa Meio que não compensa Tá Agora se eu for colocar É arma de Size 2 Vamos colocar aqui São armas de size 2 Então eu posso Colocar 5 Dessa daqui É 5 né Porque é size 2 Gimbal em tudo Quanto lugar Eu posso colocar 2 Na torre 2 na asa E mais um No bico Pra gimbal Então eu vou ficar com 2000 de dano Se pegou Só que assim O dano aqui Né Posso quebrar A asa e tudo mais Mas o corpo mesmo Vai demorar 1 minuto Eu vou estar atirando Durante 1 minuto E eu vou ficar sem munição Pra detonar isso daqui Cara Então tipo Paciência Entendeu Né Isso pra Armas de gimbal Ou seja Se vai usar gimbal Cara O que que eu tiro aqui Como resumo Galera Pra acabar de vez Com esse assunto aqui Porque o vídeo ficou muito longe Eu Vou pegar Assalbun aqui Vou pegar 5 delas E vou instalar Na minha super hornet E vou testar São 750 tiros Tá Então eu vou testar E 2000 de dano Pô Acertou Explode a nave do cara Sei lá Tipo Vou estar lutando Contra uma super hornet Vamos ver quanto tempo Pra matar uma super hornet Cara 2 segundos Entendeu 2 segundos Eu explodo uma super hornet Se eu acertar todos os tiros de frente O cara Mano O cara bobeou Matei Entendeu Morreu Tá ligado Mais ou menos Mais ou menos isso Tá Então seria Ó Sabre Mesma coisa 1 segundo e meio Aqui ó 2 segundos também Sabre Mesma coisa Qualquer nave de pequeno porte Gimbal ali Já era Aí a gente vai atacar uma Cara Daí não adianta Troca tudo lá E coloca Laser Ah Guto Mas Né Cara É isso Não tem muito o que fazer Tá Se eu for colocar Arma fixa Que tá disponível no jogo Vou ter que colocar amantes Ah mas por que você não coloca Tarântula Que dá 5 a mais de dano Porque dá 5 a mais E tem menos munição Eu quero ficar com mais munição Tá Então seriam 3 dessa Mais Aqui em cima Que vai dar 1.500 E vai aumentar aqui Pra destruir o corpo Da Da nave Fador Certo Então isso daqui são armas fixas Então não compensa Gimbal pra arma balística E o laser Pra arma fixa Futuramente Pode vir Size 2 Melhor Que nem veio Salbuck Aqui Cara Pode Pode vir sim Size 2 Tá Com 400 de DPS E sendo laser Entendeu Daí Daí já era o balanceamento do jogo Aí tipo Lascou Entendeu De Panther Repeater aqui Fixo São 3 Panther Repeater fixo E Pra aumentar um pouco o dano O laser cannon Tá Que vai ficar 1.700 Tá aqui O laser cannon Ou eu tiro E não compensa colocar Porque diminui o dano Entendeu E aqui também Mas o laser Causa bem mais dano Numa capital chip Tá Ah mas porque é isso Porque não tem sentido Cara Porque a frequência de tiro É mais rápido Entendeu Ah mas Como assim Cara Pessoal Vocês viram aqui Qual que é o dano Da Repeater Opa Né Da Repeater 382 Tá E Damantis aqui Ó É menos 50 de dano Tá Então Realmente tem esse negócio aí Tem a questão de resistência balística Resistência a laser Se você quer Se você quer Destruir uma capital chip E outras naves ali Com essa build fixa Aí você vai ter que testar na prática E eu também vou testar na prática Tá Então não se preocupe Ó 2 segundos pra derrubar uma Super Hornet Com laser 2 segundos Quero Entendeu Igual a questão da balística Que demorava 0.8 Que era 2 segundos também Porque tipo Quero explodir a nave Entendeu Então Arma fixa aqui Na Panther Repeater E na Cannon Se futuramente vim armas melhores Eu agradeço E tomara que venha Caso contrário Né Tudo size 2 O que tá disponível agora É o Minisque Né Ou Badger Repeater Tá Lembrando que um Atira bem mais rápido Do que o outro Certo Mas você tem aí Quase 20 praticamente De dano a mais Né Aí você vê a frequência aqui Ó Metras por segundo Etc A cadência de tiro de um é maior Então fica a critério de vocês Tá Lembrando que O dano aqui é 97 Ou seja Dá bem mais dano mesmo Do que esse daqui Só que como dá mais tiro Demora mais Pra esquentar O Badger Repeater Do que O Laser Cannon Né Que tem a taxa de esquentar Ó E esfria bem mais rápido Né Do mesmo jeito que aqui Esfria Só que esquenta muito mais rápido Então eu acho que eu não vou pegar o Ominisque Eu acho que eu vou ficar com o Badger mesmo Tá Se eu quiser usar Gimbau Né Então Só que assim São dois Gimbau no topo Dois em cada asa E mais um no bico Dando aí o total de 1200 O que vai demorar daí ó Três segundos Pra matar uma Sperhorn Bem piorzinho né Usar Gimbau né Galera Bem piorzinho mesmo Mas ainda assim Eu vou matar uma Capital Shape rápida Né Com Gimbau Né Então fica a critério de vocês aí Aí vocês falam Ah Gudo Mas da onde que tá vindo tudo isso Ou eu posso simplesmente colocar Cinco desse daqui Né Que dá mil e trezentos Mas Enfim galera Dá Meio que tipo Whatever Tá ligado É complicado né Você fazer os cálculos assim Por que que eu tô colocando cinco Porque de novo Tem dois na torreta Dois em cada asa E mais um na frente Tudo com Gimbau Então é bom vocês colocarem isso E pra finalizar Não usem Não usem É Balística Misturado Com É Laser Cara Ou você usa tudo balística Ou você usa tudo laser Beleza Então era isso o vídeo Da parte de armas Aqui Eu sei que o vídeo ficou grande Mas fazer o que É completo Agora eu vou falar um pouquinho aqui Sobre os mísseis Mas eu vou só Resumir O míssel galera Vocês vão perceber aqui É Como identificar qual o míssel Bom O tipo do míssel aqui Quando tá escrito assim Proximity Missile Significa que ele vai explodir Ao se aproximar do alvo Tá E você pode ver Que tipo de marca Tá no nome do míssel Certo O míssel tem como IR Que significa Infrared Ou seja Infravermelho Se ele é Fav Galera Significa que você Não precisa Deixar Locado Na pessoa Você loca uma vez E atira o míssel E o míssel vai lá e persegue Tá Você não precisa ficar Segurando Pra locar Você se locou uma vez E já era Tá Então Isso significa Esse tipo de míssel aqui Tá Tem mísseis galera Que vocês vão perceber ali Que tá escrito assim TL E do tipo Strike Só que vocês também percebem Que esses míssel do tipo Strike Ele tem que chegar E bater Na nave Até porque ele tem Essa ponta aqui Tá Então isso acho que não é segredo Pra ninguém Míssel do tipo Strike Ele vai até a nave E Bate na nave E estoura E o TL Significa que você É target lock Ou seja Você apertou Locou E a hora que você Clicar pra locar de novo Você tem que deixar apertado Senão o míssel se perde Tá ligado Você deixa segurando É O botão Que você Disparou o míssel Tá Então beleza E Por último E não menos importante Quer dizer Tem mais dois ainda Seria É Mísseis galera Que tem escrito É No nome É Deixa eu ver se esse daqui Tem esse CS aqui Tá Que o que que significa Eu esqueci Que é o míssel Se eu não me engano Ele Ah Lembrei É Eu esqueci É Cross Cross Sizing Que é um míssel que Se baseia Por tamanho Tá Ele é um míssel também Do tipo Strike Ou seja Ele vai e bate na nave E do tipo Fav Aonde Faf Ou Faf Aonde você Clica para alocar Clica Disparou o míssel Você solta o botão Não precisa deixar o míssel Apertar o botão de lock Tá E ele é com base No tamanho Cross Sizing Que seria o tamanho Da nave Então uma nave muito grande O míssel consegue Perseguir E destruir Fácil Tá E por último E não menos importante São mísseis Que tem No nome Escrito DF Tá O míssel De DF Ele é um míssel Tipo que só vai reto Entendeu Seria Eu esqueci o nome Não Aqui ó Dumbfire Tá escrito na verdade Tá É Dumbfire Que é um míssel Relativamente pesado Ele Ataca e ele explode A próximo Só que assim Você apertou Ele já dispara o míssel Entendeu Ele não vai perseguir Ele atira em linha reta Tá Então Fica aí No que você vai Querer usar O míssel de vocês Certo Aí assim Você pode falar Ah mas pra que Que é bom Um míssel Que persegue a pessoa E chega perto da pessoa Ou porque Que é bom Um míssel Que segue O motor Da pessoa Sabe Infravermelho E tudo mais Aí fica a critério De vocês Querer fazer build Cada Míssel aqui Tem sua vantagem E desvantagem Eu penso assim Esse míssel Aqui DF Que só vai reto Se você tiver Um alvo Que não tem Muita mobilidade E tudo mais Você pode pegar ele Porque eles Você consegue carregar mais Se não me engano E ele explode Quando estiver próximo Entendeu Então não tem como Você errar Assim Sabe Ele vai chegar A pessoa está próximo Do range de tiro Explodiu E ele só vai reto Tá ligado Então Para alvos Que não se mexem Sei lá Alvos grandes Que não se mexem Você tacou Já era Entendeu Aí assim Ah Mísseis Que você precisa É Que perseguir E deixar o botão apertado Eu não curti muito Esse míssel Tá Mas acredito Que seriam Para alvos Mais rápido Porque ele tem Essa ponta Aqui Eu acredito Que essa ponta Aqui interfere Sim Na velocidade Sim Vai mais rápido E destrói A nave mais rápido Né E é claro O que vai causar Mais dano Né Um míssel Que atingiu O alvo Ou um míssel Que explodiu Próximo De um alvo Então tem muito Dessa questão Tá Então É isso Tem um outro tipo De míssel Aqui galera Que é um míssel Chamado cluster Tá Que só tem um Desses tipos De míssel Que o que acontece Quando ele se aproxima Do alvo dele Sai outros Pequenos mísseis Tá Que é Se eu não me engano Aqui Deixa eu ver Se eu consigo achar Aqui O míssel Chamado cluster Aqui ó Ele é um míssel De target lock Então quando esse míssel Chegar próximo Ele vai abrir E vai lançar Outros tipos De pequenos mísseis Assim Ele é bem poderoso Tá E até É legal Que tipo Ele é um míssel De size 2 E Ele é do tipo TR TL Você tem que ficar apertando Pra ele perseguir A pessoa Então esse é o único Tipo de míssel Aqui que tem do tipo Cluster size 2 Ainda né Infelizmente Acho que não tem mais Nenhum outro Então eu não posso usar Porque é size 2 Então Whatever Pra esse míssel aqui Tá Ou seja Ele é TL Onde você tem que deixar O botão apertado Mesmo depois que você Lançou o míssel Ele segue calor IR né Infra vermelho Ou infra red E cluster Ele simplesmente abre A hora que tá chegando perto E lança Outras pequenas mísseis Que explode Ele é bem poderoso Esse míssel aqui Cara Né E você compra 18 mil E vem 10 dele Míssel galera Dentro do jogo Vai ser algo Bem complicado Tá Até porque Se eu não me engano Não tem esse míssel aqui Pra testar Na story aqui Pra Ou acho que tem tudo Na electronic access Sabe Porque aqui no electronic access Eles não mostram Esse tipo de nomenclatura Pros mísseis Tá Então acho que isso daí Era o tutorial completo Aí Pra armas Blazer, balística E tipos dos mísseis Certo Aqui não mostra Aqui só diz Ó Spark Ah mas como é que você sabe O que esse spark faz Ele vai explodir próximo É Ele persegue o que Calor É Ó Ele tá escrito aqui Que ele é dumbfire Ou seja Ele só vai reto Então ele não segue Calor Não segue É Como é que é o nome Ele não segue É Onda eletromagnética Nem nada Tá É bem complicado Outro que eu tenho aqui É esse marksman Na minha Super hornet A assinatura dele é térmica Tá aqui ó Térmica Sistema térmico Ele Estoura próximo E ele não tem O tipo De lock dele Mas eu preciso Ficar segurando Pra ele lançar o míssel Tá O marksman Ele funciona assim Então vamos ver Se ele é do tipo TL Né Marksman 1 Vamos ver se eu acho Ele aqui rapidão Nas armas Porque eu tenho Esse daqui Então eu posso falar Como propriedade Dele aqui ó É Realmente ele é fave ó Eu só aperto Daí ele solta o míssel Assim que ele soltou o míssel Eu já solto do botão Tá Então ele é fave mesmo Eu não vou lembrar O que que significa Essa sigla galera Tá Do fave aqui Né Mas o TL É de target lock O fave eu não vou lembrar Cara Sério mesmo Tem que ver aqui cara É Fave ou É Mas é fácil cara É só você colocar no google aqui É Star Citizen Míssel Só você colocar aqui Pra ver o que que significa Fave Tá E também Tem várias coisas aqui ó Né Ou é TL Ou é fave Etc Né É Eu não sei Qual que é a descrição Do Do Fave Deve ser first Alguma coisa né Ah Fogo Fogo Unforged Aqui é target lock É Fogo Oh cara Eu não sei o que que é forged Cara Que triste né Ah Dispare e esqueça Ou seja É verdade Você dispara E deixa lá Entendeu Aparece muito bonito Mas bloqueia O TL leva um tempo Se essa é a extensão dela Lá lá Aparece Se bombina Pensando que ocorreu Deve ser capaz de continuar Acuprando seus alvos Se mudar de arma Enquanto TL pode precisar Que você mantenha O seu Ah tá Entendi O target lock Galera Pelo que eu entendi Aqui Você precisa ter o alvo Na Você precisa ficar olhando Pro alvo Pra target ficar ali E vai perseguir o cara Entendeu Aí Com o fav Você não precisa ficar olhando Não é o botão apertado Como eu falei Legal cara Descobrindo várias coisas Aqui no fórum Né Mas era isso Mas era isso galera Eu vou ainda Depois testar Na prática Aqui tá só uma Prebuild De configuração E ali Vocês já sabem Que eu talvez Vou usar laser Fixo Na minha nave Né Então Eu vou testar ainda Pra ver se eu consigo Me adaptar Tá A esses lasers Fixos Pra depois Eu usar O laser No gimbal Que nem eu falei É questão de dano Eu já sei Eu já tenho uma noção De dano Que eu causo hoje Com o gimbal Com aquele tipo de arma Né Bulldog repeater Etc Certo Eu já tenho Essa noção Galera Eu também tenho curiosidade Pra testar Se o hominisc É bom Ou Testar tudo De badger repeater Tá Então serão 5 badger repeaters Deixa eu ver Se não tem mais nada Marcado Serão 5 badger repeaters Que causarão 1.208 de dano Né Horrível Vai fazer o que Ou Ou 5 Ominisc Galera Que vai causar 1.293 de dano Isso é um alvo reto Galera Entendam isso Tá Então era isso Obrigado pra quem ficou aqui Assistiu o vídeo Se inscreve no canal Se você achou esse tutorial fácil E Talvez Se vocês precisarem Eu faço assim Arma balística Vantagens e desvantagens Arma laser Vantagens e desvantagens Tá Mas Enfim É isso Na prática Eu vou mostrar Vou trazer mais vídeos Pra vocês Então você ficou Escutando até aqui Um forte abraço Até E foi Não se esqueça De curtir Compartilhar Se inscrever no canal Se inscrever lá no facebook E é isso Cara Falei muito Preciso tomar uma água Tá louco E é isso